Fala turma! Beleza? Beleza? Pois é, hoje dia 8 de abril de 2021, vamos com algumas notícias que saíram aqui em Orlando e duas notícias boas. A gente vai dar esse vídeo falando sobre duas notícias e sim, são duas notícias boas. A primeira é essa que vocês estão vendo, a Disney vai começar a vacinar os funcionários. Pois é, essa notícia saiu aí essa semana e diz aqui que a Disney agora está oferecendo vacinas aos seus empregados direto na sua propriedade. O presidente da Walt Disney World, que é a Disney aqui de Orlando, postou em social media, nas mídias sociais, dizendo que o departamento de saúde da Disney agora vai oferecer as vacinas para funcionários que estão ativos e também para funcionários que estão em dispensa. Ainda existem alguns funcionários que não estão trabalhando, que estão em dispensa. Então esses funcionários também podem ir até lá e vacinar. Ele disse que quem vai assistir ou ajudar na distribuição dessas vacinas será o departamento do Condado de Oceola, que é onde fica a Disney, e vai ser administrada a vacina da Pfizer. Está aqui, ó, Pfizer Shot. Eles disseram que esse é um passo muito importante para a direção correta, para que a gente de uma vez por todas termine com esse vírus. Mais vacinas que a gente tenha nos braços das pessoas, né? Mais as pessoas vão poder voltar a trabalhar e voltar a ter a sua vida mais próximo do normal. Ele disse também que vai ter aí uma certa elegibilidade que eles vão seguir, mas praticamente é isso. A Disney, então, vai vacinar os funcionários e isso é uma coisa nova, tá? Por quê? Porque as vacinas, até então, elas não estavam sendo direcionadas para o uso privado. Empresas não podiam vacinar funcionários, apenas o governo, né? Então, o governo que está vacinando, porém, entretanto, por se tratar de uma empresa muito grande, num ramo que foi muito afetado com a pandemia, que é o ramo de turismo, e que quer voltar ao normal o mais rápido possível, então, houve uma autorização e a Disney pagou por essas vacinas, comprou essas vacinas, e agora vai poder oferecer aos funcionários. Lembrando que a Disney tem aproximadamente 60 mil funcionários aqui na área de Orlando. 60 mil pessoas, então, que vão receber mais essa vacina, o que é muito bom. A gente já está com um número muito alto de vacinação, a vacinação está indo muito bem aqui nos Estados Unidos, mais de 100 milhões de pessoas, está realmente muito bem. E aí a gente parte para a nossa segunda notícia boa. A Disney vai permitir visitantes a remover as máscaras para fotos. Olha só, pode parecer uma mudança boba, tá? Eu vou até ler aqui primeiro. Então, a Disney disse, nessa manhã de quinta-feira, que os visitantes vão poder remover as suas máscaras para tirar fotos. Está aqui o anúncio. Máscaras são requeridas para todos os visitantes com idades acima de 2 anos de idade, e para também funcionários, incluindo aqueles que já receberam a vacina. Então, mesmo que você já tenha recebido a vacina, você ainda precisa usar a máscara. Por favor, traga a sua própria máscara e use-a durante todo o período, exceto quando estiver comendo ou nadando. Até aqui tudo bem. Então, quando você está comendo ou nadando, você pode tirar a máscara nos parques aquáticos. Você também agora pode remover temporariamente a sua máscara quando estiver comendo ativamente ou bebendo ativamente. Por quê? Isso é uma outra mudança. Porque até então, você não podia, por exemplo, pegar um sorvete e sair caminhando pelo parque sem máscara tomando sorvete, ou bebendo alguma coisa. Você tinha que estar estacionário. Você tinha que chegar e ficar parado no lugar e comer o bebê ali, e depois botar a máscara para andar. Já mudou. Se você já estiver comendo ou bebendo, você já pode andar sem a máscara e também tirar foto. Então, aqui, claro, manter distanciamento social e tudo mais. Pode parecer uma mudança pequena, uma mudança meio boba, mas já é uma mudança boa. Uma mudança muito boa porque a gente consegue ver uma melhoria. As coisas realmente estão mudando aqui, estão melhorando. Eu sei que no Brasil vocês estão passando por uma fase muito ruim, mas aqui as coisas estão muito bem, estão muito melhores, muita gente vacinada, muitas coisas começando a ser liberadas, as coisas estão todas abertas, os parques estão muito próximos de ter abertura decretada em 100%. Além também da vacina começar a ser liberada para todo mundo, não importa a idade. Aqui, eu já tomei a minha primeira dose e é isso aí. Certo, galera? Então, já sabe, sempre que sair notícia, eu mando para vocês daqui. Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like, se inscreve, deixa um comentário, toca a sineta e seja membro e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Beleza, galera? Valeu!